Chega de mansinho Explode a tardinha tão igual A todas as tardinhas de verão Depois do carnaval Me atravessa o pandeiro do seu coração Sua boca de mel fica muda Mas seus olhos não Menina, mulher Dá teu samba no pé E me ensina como é Quem me dera Minhas horas só querem saber De uma próxima vez Me faz a festa Me prende no seu camburão Mas eu vou te contar um segredo Tudo isso é em vão Menina, mulher Dá teu samba no pé E me ensina como é Quem me dera Pra te dar o que você quer Eu te conto um segredo 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 E me ensina como é E eu te conto um segredo Obrigado.